Aqui é o André do Sweetin Brasil e estou de volta para a nossa série de Pokémon Scarlet Onde eu vou enfrentar o terceiro ginásio Quero lembrar para vocês que eu ainda estou tossindo pra cacete Então eu vou tossir bastante enquanto eu gravo esse vídeo, porque vai ser um vídeo longo Não tão longo quando eu geralmente faço, de 20 minutos Porque realmente eu não tenho condições de gravar 20 minutos de vídeo ainda Porque senão minha garganta fica muito seca, muito rápido E eu tenho que falar muito nesse vídeo, porque esse jogo é muito chato, porque dei muito diálogo Como eu também não quero só fazer um vídeo sem progresso, só andando à toa É importante que a gente de fato vá atrás de conseguir pelo menos uma insígnia nova Aquelas coisinhas assim Até porque eu preciso derrotar 3 ginásios para ter acesso às pedras evolutivas E aí conseguir evoluir um dos meus pokémons Então, como só falta um para evoluir mesmo, está tudo certo Eu realmente não lembro do quão forte a anemona é nessa parte do jogo Faz muito tempo que eu estou sem jogar Veremos Ah, eu estou testando Bayonetta Origins, né, Ceresa and the Lost Demon Mano, eu fiz uma horinha de live só Porque, enfim, né, porque eu estou muito doente ainda, não daria para fazer mais tempo Mas Como o jogo está bonito É, que nem eu falei, eu fiz uma horinha de live só E o jogo já estava muito bonito Esse final de semana eu vou viajar Mas vai ser pouquinho, pouquinho tempo Eu vou ficar dois dias fora só É, só para ir num consulado americano É, renovar o meu visto E aí, então eu vou ficar uns dois dias fora mais ou menos E aí eu pretendo trazer o meu suíte para curtir o... Eu pretendo trazer o meu suíte para curtir, né É uma viagem não muito longa Três horinhas de viagem mais ou menos Porque eu vou de ônibus, né De avião é, sei lá, 30 minutos Mas, como é muito perto Não vale a pena ir de avião É muito caro e, pô, de ônibus está, tipo, 20 dólares a passagem Tipo, não vale a pena de jeito nenhum Ir de avião Para uma cidade tão perto, né Por 300 quilômetros Acho que nem isso, dá Uns 280, por aí Então eu vou de buzones E aí eu espero que o suíte me sirva nessa viagem, né Bom, vou colocar o meu personagem de fogo, né Porque ela só tem três pokémons mesmo E não tem por que ficar pegando o pokémon mais fraco à toa, né Vamos só passar-lhe o carreto Como eu já dizia meu grande amigo Gruntar Vamos passar o carreto Pior que eu nem terastelizei Porque, pra mim, nem importa Pô, o terastelizar não aumenta a defesa, né Então, tipo, assim Aumentaria meu ataque, óbvio, né Se eu não conseguir derrotar em um ataque Que pode ser porque faltou terastelizar Para dar aquele 50% de boost de dano, né Nossa, não deu quase nada o meu dano O que que é isso? Tá bom, talvez seja o momento de terastelizar então, né Hum Se eu tivesse terastelizado desde o começo Ia dar o dano certo Nossa, o Floragato não deu nada de dano É, faltou aquele terastelizar Para dar o daninho necessário, né Hum Agora falta só enfrentar a líder de ginásio Que também é muito fácil Ela usa pokémons do tipo elétrico Ou seja, o ideal seria usar pokémons do tipo ground Ou Basicamente é isso, né Acho que só ground é forte contra elétrico Ah E pedra... não Pedra é neutro, né Ou rock também é forte contra elétrico Eu não lembro Eu sei que elétrico é neutro contra rock Mas eu acho que... Mas eu não sei se rock é forte contra elétrico Mas de cabeça eu lembro só de ground mesmo Exatamente Ele é só... Só ground é forte contra elétrico Que nem eu disse Eu sabia que a pedra Ela tinha o... A neutralidade Mas é... Para a defesa eu não tinha certeza Mas não É... Elétrico é só fraco contra terra mesmo E torna o tipo elétrico até que bem forte, né Se você parar para pensar É porque o tipo elétrico Ele é meio ruim Contra tudo também, né Porque ele é só corte contra água Que é um tipo até que bastante utilizado Voador Que é um bom segundo tipo Mas a maior parte dos voadores são dragões Pelo menos os utilizados no competitivo Então acaba ficando neutro, né Porque dragão é resistente contra elétrico Mas muita gente usa Pokémon do tipo terra, né E aí... Ou ataque de terra, né E aí o Pokémon do tipo elétrico Fica meio merda Por causa disso, assim E que eu falei Ele não é bom contra nada Ele é bom contra água Voador e metal, né Metal é um tipo Bastante utilizado Para defesa Mas... Enfim Existem combinações melhores É porque também não tem Nenhum Pokémon elétrico bom, né Então fica aquele negócio Ah, o tipo que é ruim Ou os Pokémon que são uma merda Porque aquele negócio, né Quando você para pra pensar Pô, o tipo dragão O tipo dragão é meio bosta Né É um tipo ruim Mas todos os dragões São pseudo-legendários Então quase todo mundo Usa Pokémon do tipo dragão Não é porque o tipo dragão é forte Nunca foi forte Mas... É porque, né Os Pokémons do tipo dragão São muito fortes Bom, tudo bem que o dragão Ele era meio roubado Até a criação dos Pokémons Do tipo fada Vai Vamos dar essa aí também, né Mesma coisa, né Poxa Muita gente usa Pokémon do tipo água É, porque Pokémon do tipo água Sempre foi forte Então faz sentido, né Que as pessoas Utilizem Pokémon sortes O Pokémon psíquico, né Na primeira geração Nossa É... O... Vamos dizer assim O tipo psíquico Nunca foi muito forte Porque ele é forte Contra muito tipo fraco Né Lutador Lutador Inseto Venenoso E etc Um tipo meio paia, né Só que o Pokémon do tipo psíquico No J1 Ele era muito roubado, né Mewtwo Mew Alakazam Poxa Não tinha como, tá ligado Até o Hypno Que era meio fraco Era forte Até o Exeggutor Que era meio fraco Era forte Por ser psíquico O Slowbro E por aí vai Eu já sei onde ele tá Em todos os lugares Então não é muito difícil Pra mim fazer o ginásio Mas já que estamos falando de tipo Qual o seu tipo favorito de Pokémon O meu é o voador Assim, quando eu era criança Eu gostava muito do tipo dragão, né Porque, pô Dragão Foda pra caralho Mas hoje em dia Eu tô mais de boa Hoje em dia eu tô mais Poxa O voador é tão da hora Assim, ainda acho da hora O dragão Tá ligado Eu gosto de coisa que voa Assim, pra ser bem sincero Mas enfim Meu tipo favorito Sempre foi voador e água Também sempre gostei do tipo água Quando criança Eu fazia muito time de água Meus Pokémon de carta Eu tinha deck de água Pô, podia ter colocado Autos Dig no meu Pokémon, né Pim, deixa aí nos comentários Qual o seu tipo favorito De Pokémon, hein O que é isso? Beleza, vamos pro último Último mini desafio Aqui é Speedrun agora Eu queria fazer um vídeo com menos de 20 minutos Mas é impossível, né? Porque é tudo muito lento nesse jogo Mandar pra Nintendo Faça atualização Start e pular, fazendo favor Beleza, tá carregando Um dia dá certo Olha os dois FPS da torcida Qualidade Maravilhosa Beleza, vamos pra luta Finalmente O quão bom poderia esse jogo ser Se desse pra pular o diálogo Ei, já começou dando ruim pra mim Eu não posso dar dig nesse bicho Mas isso também significa que meus ataques elétricos são neutros Tem, eu não tenho outro ataque pra dar Porque ele é imune aos ataques do tipo terra, obviamente E aí E aí E aí Mais um dig e tchau para o barriga de lâmpada. Já era. Tirar o Grof, daqui a pouco ele vai começar a prender ataque de fogo. Pô, vai demorar um pouquinho mais a luta agora. O último Pokémon dela não toma ataques de terra porque tem Levitate. Então eu tenho que usar o ataque de lutador. Ué, mas é um Pokémon do tipo fantasma? Ataque lutador não funciona. Errado, funciona. Que vai virar um Pokémon do tipo elétrico. É bizarro, mas a Miss Maggles elétrico é imune a todos os ataques. Desculpa. É... Tem... Não tem nenhuma fraqueza. Pronto. Porque a fraqueza elétrica é Ground. Mas o Miss Maggles não toma dano de Ground porque tem Levitate, né? Fica levitando. E... 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 Acabou, né? Porque só tem uma fraqueza que é Ground. Ah, tá chovendo. Por isso que o meu Crocolore tá dando menos dano. Eu nem percebi. Não percebendo perder nenhum Pokémon. Mas veremos. Eu nem prestei atenção que tava chovendo. Nem deveria ter colocado o Crocalore. Já tá dando menos 50% de dano já por causa da chuva. E ainda foi o suficiente pra matar. Beleza. Deu certo, né? Bom, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Derrotamos a Iono. E era só isso que eu queria fazer mesmo. Só derrotar ela. Mais 20 minutos de ginásio. Fazer o quê? É isso, gente. Eu vou terminar esse vídeo rapidinho porque minha garganta não tá aguentando mais. Eu tô querendo tossir demais. Já tossi um monte no vídeo. Eu ainda segurei pra não tossir tanto. no YouTube. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço. Até a próxima e fui! Tchau, tchau.